Estreando aqui no Negócios e Oportunidades, Ótica Andrade. Estava conversando aqui com o senhor Daniel, realmente o cara entende muito de óculos e você vai ter um grande diferencial na hora que trouxer a sua receita pra fazer o seu óculos em grau. Fala pro pessoal. Só trazer aqui que a gente faz a montagem na hora, sair usando óculos rapidinho. Tá ouvindo o barulho do ônibus? Pois é, nós estamos bem em frente ao Terminal Ouro Verde. Seja bem-vindo e dá só uma olhada aqui na variedade que eles têm aqui nas armações para óculos em grau, você vai se sentir, vai ficar lindona, né? E óculos em sol também, você tem uma grande variedade, inclusive várias marcas, certo, senhor Daniel? Sim, eu tenho Vogue, Raibam, Jean-Pierre, Pierre Cardano, Kipling, mais outros aí. Pagamento em até 10 vezes no cartão, crediário em até 5 vezes. O endereço aqui, nós vamos passar? É Armando Federico Renganeschi, 132 Jardim Cristina, em frente ao Terminal Ouro Verde. E o telefone aqui é o 3266-4659. Ótica Andrade, é respeito, é confiança. Mais de 25 anos de tradição esperando por você. Gostei, dá a mão aqui. Parabéns, viu? Você vai gostar também. Vem pra cá.